Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou o parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. No final deste vídeo aqui eu vou deixar uma questão proposta, cuja resolução eu gravei e publiquei no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição. Agora, vamos lá! Aqui a gente tem uma questão de concurso que diz o seguinte, uma lanchonete tem três filiais. Feita uma média da quantidade de suco vendida por dia, a filial A vende 128 litros, a filial B vende 205 litros e a C vende 117 litros. Se todos os dias essas filiais venderem a mesma quantidade de suco, a lanchonete atingirá a venda de 2700 litros em... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Muito bem, o que o anunciado pede? Ele pede a quantidade de dias, né? Foi dito aqui, a lanchonete atingirá a venda de 2700 litros em... Quantos dias, né? Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que essa lanchonete tem três filiais, a filial A vende 128 litros. A gente vai considerar que essa quantidade é constante todo dia. Então, a filial A vende ali 128 litros. E a filial B, quantos litros ela vende? A filial B vende 205 litros, eu vou anotar bem aqui. E a filial C, quantos litros ela vende? A filial C vende 117 litros, eu vou anotar bem aqui. Ok? Agora eu vou adicionar esses valores para a gente saber todo dia quanto que essas três filiais juntas vendem, né? Quantos litros elas vendem juntas. Então, vamos lá, acompanhe comigo. 8 mais 5 é 13, 13 mais 7 é 20. Eu deixo o 0 do 20 aqui, o 2 do 20 vem para cá. 2 mais 2 é 4, mais 0 ainda é 4, mais 1 dá 5. Aqui está. E aqui temos 1 mais 2, 3, 3 mais 1, 4. E então, juntas, elas vendem 450 litros. Para seguir em frente, a gente pode utilizar uma regra de 3 simples. Veja só. Aqui eu tenho uma coluna correspondente aos dias e aqui eu vou ter uma coluna correspondente aos litros. A gente acabou de ver que em um dia, as três filiais juntas vendem ali o correspondente a 450 litros. A gente quer saber em quantos dias, digamos, x, as filiais juntas da lanchonete vão vender ali o correspondente a 2.700 litros. Aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. A gente pode multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, eu vou ter 450 vezes x, que eu posso escrever 450x. Por outro lado, eu vou ter uma vez 2.700, que é 2.700. Agora, o 450 que aparece multiplicando aqui, ele vai aparecer dividindo do outro lado. Na prática, a gente dividiu por 450 os dois lados da equação. Desse lado, 450x dividido por 450 é apenas x. E desse lado, a divisão por 450, a gente expressou na forma de fração. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. A gente pode simplificar os cálculos, cortando, por exemplo, um zerinho daqui com um zerinho daqui. Então, a gente vai dividir 270 por 45. Aqui temos 270 em cima, 45 embaixo, essa é a divisão. Porém, eu percebo que ainda posso simplificar. Eu posso simplificar, por exemplo, dividindo em cima e embaixo por 5. Todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Veja que 45 dividido por 5 é 9, até porque 9 vezes 5 é 45. E 270 dividido por 5, eu vou te dizer, é muito fácil. Quando o número termina em 0 assim, e tu quer dividir por 5, basta esquecer o 0 e multiplicar o número restante por 2. O dobro de 27 é 54. Se você precisar, verifique que 270 dividido por 5 é mesmo 54. Agora, finalmente, 54 dividido por 9 é 6. O 54 aparece na tabuada do 9. 54 dividido por 9 é 6. Então, x é igual a 6. 6 o quê? 6 dias. Então, em 6 dias, essas 3 filiais da lanchonete terão vendido ali uma quantidade de 2.700 litros. Portanto, o item correto é o item A de avião. Se você resolveu essa questão de outra maneira, você pode deixar um comentário explicando o seu raciocínio, eu vou gostar de ver, e vai ajudar outras pessoas. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, você pode pausar o vídeo e tentar resolver esta questão aqui. Uma equipe formada por 3 agentes comunitários de saúde ganhou uma premiação no valor de 5 mil reais. O prêmio foi dividido proporcionalmente ao tempo de serviço de cada integrante, de modo que Paulo, que trabalhava há menos tempo, recebeu R$ 800. Sabendo que Marcos recebeu o triplo do valor recebido por Paulo, então o valor recebido por Luiz foi... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu gravei e publiquei uma resolução para este problema no meu perfil do Passei Direto. Confira o link que está na descrição. Então é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!